Vou desfazer, desconstruir, né? Eu rezo e prezo... Yo! Yo! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é a parte 3 do Placas Engraçadas, Placas Ridículas e Engraçadas pelo Brasil. Eu já fiz duas edições desse vídeo aqui. Tá lá no outro canal, que é aquele canal lá eu parei. Agora eu centralizei todos os vídeos. Vlogs, entretenimento, comédia e música, tudo nesse canal aqui só. O VDC. Então é isso. Se você não estava sabendo, o canal Luana Vídeo de TV não tem mais. Assiste lá o vídeo. Eu vou falar isso durante alguns vídeos aqui. Porque pode ter gente ainda que não assistiu e ainda não sabe. E está estranhando esse formato de vídeo aqui no VDC. Mas os vlogs aqui não pararam, tá? Que continua tendo vídeos de cotidiano. Eu só migrei para cá para fazer vídeos de entretenimento, música, comédia e vlogs. Tudo num canal só. Estava muito ruim ficar dividindo os conteúdos nos dois canais. Então aqui, vamos lá para as placas ridículas, parte 3. Aqui a gente começa com entrada proibida. Cuidado. Vaca brava, cão bravo, buffalo assassino, cerca elétrica e empregado louco. Você vê que aqui a pessoa já bota na sinceridade, né? Empregado louco. Então, tipo assim, a parada aqui, a vaca brava tá tranquilo, o cão bravo, o buffalo assassino, de boa, cerca elétrica, tá tudo tranquilo. Mas, ó, o empregado... O empregado é louco, então cuidado com ele. Passando aqui, a gente tem o... Cansado de ser feio e gordo? Seja só feio, academia. 2, 5, 1, 7, 9, 28. Essa sim garante pra você. Driste de ser gordo e feio. Seja apenas só feio. Venha malhar e se divertir aqui na academia. Corta-se cabelo masculino ao vivo. Como que a gente cortaria o cabelo de alguém se não fosse ao vivo? Me explica. Ai, que burro. Essa... Não, e você vê aqui o naipe. Parece que o cara tá dentro da própria casa. Você vê que o lugar é meio humilde, né? Aqui, aí ele botou o corta-se cabelo masculino ao vivo, senhoras e senhores. Porque se não for ao vivo... Como é que será? Será que ele corta ao vivo, tipo assim, ele faz uma live no Instagram enquanto corta? Ou é ao vivo, tipo, ele querendo dizer que corta ali na sua presença? Não é possível, velho. Cara, como é que... Eu faço de vez que eu fico bolado. Aqui, agora, a gente tem a Dalila Moda Itzma. Baixei as calcinhas, R$2,50. Tô quase dando. Dalila Moda Itzma. Baixei as calcinhas, só R$2,50. Meu filho, não comprem calcinhas de R$2,50. Que vai ser... Você vai vestir no dia, vai rasgar no dia seguinte. Aí ela bota, tô quase dando. Tô quase dando. Tá quase dando, né? Porque tá quase de graça, né? Eu entendi a referência. Seguindo aqui, a gente tem... Para a sua segurança, não pule da ponte. Para a sua segurança, assim, eu acho que é melhor você não pular da ponte, porque, né? Pode ser que aconteça algo de ruim com você. Então, para a sua segurança, não pule da ponte. Onde que será que tem essa placa, gente? Não sei. Às vezes eu fico olhando as placas aqui, que eu seleciono, e parece que é fake, velho. Não é possível que alguém, um dia, botou algumas dessas placas, assim, em algum lugar, tá ligado? Porque tem muita coisa bizarra aqui, eu fico bobo, velho. Todos os produtos desta... Todos os produtos desta mesa contém glúteos. Isso é uma compreensão. Todos os produtos desta mesa contém glúteos. Ou seja, todos os produtos desta mesa contém... Vai, malandra. Na próxima aqui, a gente tem... É favor... É favor não parar no portão. Pare na... Pare na... Que o pariu. Bem sincero, né, filho? Eu quero dormir, boa! A próxima é... Proibido barulho son... Nossa! Proibido barulho sonoro após as 22 horas. Me diz, Kiko, aonde que existe um barulho que não é sonoro, filho? Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Essa aqui é pra você, filho, ó. Proibido cães cagar... Obrigado. Proibido cães cagar... Obrigado. Filho, eu acho que essa... Essa... Essa placa aqui seria pra um cão... Proibido cães cagar, né? Porque, tipo assim... Essa placa provavelmente tá parecendo que tá na rua. Porque tem um poste aqui, ó. Tem um poste aqui, tá ligado, filho? Mas que tipo de pessoa faz vídeo falando com cachorro, cara? Proibido cães cagar... Obrigado. Tá, mas essa placa tá na rua ou tá... Porque, tipo assim, se for um cachorro de rua... O cachorro de rua, ele não vai saber ler a placa. É verdade. Tem que ver isso daí. Este carro é uma merda. Se... Que? Este carro é uma merda. Se pensa em adquirir um, desista. O que que tá escrito aqui embaixo? Tá embaçado demais, gente. Eu tenho problemas de vista. Eu não tô conseguindo ler o resto aqui. O que que tá escrito? Tá tudo embaçado. Só sei que eu li até... Este carro é uma merda. Se pensa em adquirir um, desista. Isso aqui já é um teste também pra quem tem problema de vista, né? Essa é a placa, porque eu não tô conseguindo ler, gente. Eu não enxergo direito. Bola tudo de medo, gosta assim. Eu tenho que dar zoom pra ficar tudo embaçado assim. Eu não tô conseguindo ler o bagulho, né, pô? Continuando, a gente tem... Cão. Cuidado. Local com veneno para rato. Até porque o cão, ele sabe ler o suficiente. Ele vai chegar e vai falar... Opa, aqui tem veneno de rato, porque essa placa aqui tá me dizendo... Então eu não vou comer esses petiscos que possam ocasionar aqui, que tem um veneno de rato presente nesses petiscos ou nesses lixos que estão por aqui. Alguém, sem consciência, botou um veneno para matar ratos nesse ambiente. Então eu, como bom cachorro, esperto, inteligente, que sei ler, estou vendo que essa placa aqui está me alertando sobre possível veneno de rato aqui no ambiente. Ou seja, eu não vou passar por aqui, pois eu... Até porque o cachorro aqui, ele tem total... Vocês já entenderam, né, Lua? Chega, não precisa ficar explicando, Lua. Vai, segue o vídeo. Essa aqui é sensacional. Não reprima seus sentimentos. Peide feliz. Não reprima você que está aí na sua casa. Você que está assistindo esse vídeo com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu pai. Pense. Não fique triste. Cujo um desses seus parentes peidar ao seu lado. Porque não há nada mais agoniante. É agoniante, tá certo? É claro. Não há nada mais agoniante do que você guardar um peido. Ou seja, não reprima seus sentimentos. Peide feliz. Solte esses gases, meu filho. Se sair ferdorento, abraça alguém da sua família para sentir o peido juntinho com você. Aqui a gente ensina cultura de verdade. Seja feliz. Peide. A lanchonete. Comeu, morreu. Bar, lanchonete e bodega. Ou seja, o cara está bem sincero aqui. Ele sabe... Esse dono aí é bem honesto, hein? Ele atrai a clientela dele. Sendo sincero, você chama a sua clientela com uma placa. Lanchonete, comeu, morreu. Ou seja, coma aqui e morra. Porque está tudo... Ai, cacete. Montanha-russa. É proibido para... Pessoas portadoras de epilepsia. Até então, tudo bem. Pneumonia, cardiopatia, gestantes, pessoas alcoolizadas, cagões e problemas de coluna. Não. Isso aqui deve ser fake. Não é possível, velho. Não é possível que vai ter um parque que ele vai botar uma placa que é proibido para cagões. Mas cagão no sentido de medo ou cagão no sentido que alguém deve ter ido no brinquedo e deve ter dado um belo de um cagão e sujou e caiu bosta na cabeça de todo mundo lá. Pra montanha-russa, porém, vinda para cagões, hein? Já, já na sua cidade. Ponta e céu. Consertamos todos os tipos de aparelhos celulares com ou sem fio. Temos controle remoto. Ué, isso eu não entendi. Ai, que burro. Celulares com ou sem fio. Ai, que burro. Ah, não entendi. Aparelho celular com ou sem fio. Maluan, que burro. Dá zero pra ele. Olha isso, cara. Eu demorei pra entender isso. Aparelho celular com ou sem fio. Me diga o aparelho celular que tenha fio. Você também demorou a entender? Não, né? Só eu que fui burro e demorei a entender essa placa. Agora a gente vai terminar aqui com essa. Por favor, cague apenas dentro do vaso. Cara, eu já fui em banheiros. Eu já fui em banheiros. Eu já viajei bastante. Já fui muito em banheiro de rodoviária. De aeroporto. Tem banheiro, cara, que na moral, precisa pôr placa. Porque na boa, tem gente que... Eu fico pensando nas pessoas que fazem porcaria em banheiros públicos. Meu irmão, você faz isso dentro da sua casa? Você faz. E você caga no chão. Você mija fora da bacia lá e limpa. Deixa mijado lá pra sua mãe, a sua namorada. Tem gente que faz isso. Mas não caguem no chão. A mensagem de hoje, finalizando o vídeo é... Meus seguidores queridos, não caguem no chão. Caguem apenas na privada. Ah, e assim a gente vai terminando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que você tenha dado risada, se divertido. Espero que você esteja gostando do Luano Víti aqui de volta. Fazendo esses vídeos assim de entretenimento. Tentando fazer uma comédia aqui. Fazer vocês se divertirem. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu. O cara fala, pô, eu conheço um canal maneiro. O cara é engraçado, pai. Tem vídeo do cotidiano. Tem vídeo de um monte de coisas. É a família dele. Explica sobre o canal. Nossa senhora, deu um bico. Deu um bico no celular. Passe o canal pra algum amigo seu. Vamos tentar fazer esse canal aqui crescer. Eu espero que você clique em gostei nesse vídeo. Se você deu alguma risadinha em algum ponto do vídeo. Você acha engraçado. Você já tá com o celular aí na mão. Desce a barrinha. Se inscreve no canal. Clica em gostei. Vai ser muito importante aqui pra gente crescer. Os peixinhos aqui do canal. Tamo junto. Um beijo. Assista esse vídeo aqui também. Que eu postei ontem. Sobre perguntas 100% sinceras. Esse vídeo aqui tá bacana. Esse vídeo aqui tá polêmico, hein? Então assiste lá. Me segue no Instagram. E tamo junto. Essa semana tem resumo aí. Vlog pra vocês. Um beijo e falou. O ser humano é muito fraco pra pensar e entender a importância da família que na sua vida pode ter. Os meus amigos também nunca ficarão de fora. Lembro daquelas tardes na rua descalço jogando bola. Tchau.